Quer comprar o seu Xiaomi com preço justo e dentro do Brasil? Você vai visitar a Rendes Eletrônico, que é o parceiro nosso aqui do canal CJ Porto Tech. Lá você vai encontrar os melhores modelos da Xiaomi por um preço justo e bem competitivo. Acesse o link na descrição, fale que você veio através do canal CJ Porto Tech e ganhe um brinde na sua compra. Acesse já, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero falar para vocês o seguinte. Pode ser que eu fale o que vocês não querem ouvir, pode ser que eu fale o que vocês querem escutar, mas o que eu vou falar aqui, eu fiz uma pesquisa para me entender, para não ter problemas, para a gente conversar legal aqui. Beleza? Então, bora lá. E aí galera, como é que está? Eu sou o Ciro do canal CJ Porto Tech e eu queria conversar com vocês hoje a respeito de atualizações. Mas não a atualização de MIUI, é a atualização de Android. Como é que elas funcionam? No vídeo onde eu fiz a... O vídeo onde eu expliquei sobre a atualização do Mi 9, do Mi A3, que estava matando dispositivos, eu culpei diretamente a Xiaomi. Eu tive um comentário lá, que o rapaz falou comigo que a culpa não é da Xiaomi, que a culpa é do Android, é da Google, que liberou o Android capado. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa de como é que funciona, tá? Como é que funciona as atualizações de Android. E eu cheguei no consenso que foi o seguinte. As atualizações de Android funcionam assim. E com isso eu vou chegar a uma conclusão muito interessante também, tá? Que às vezes pode ser o que você quer ouvir, tá? Bom, tenho aqui um celular da Xiaomi Mi 9 Lite. Tá aqui. O que que esse smartphone tem a nos contar? Ele roda o sistema... Ele roda o sistema operacional Android. A User Interface, a UX, ou seja, a UI, é a MIUI, que é uma roupagem em cima do Android. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso. Para a MIUI funcionar, ela precisa do Android. É da mesma forma que para aquele PC ele funcionar, ele precisa da BIOS, que é o gerenciamento onde o Windows vai rodar. Não vou entrar em muito detalhes nisso aí, porque isso aí não vai acrescentar nada. É só para o cara entender. Nas antigas era a MS-DOS. Bom... Então, o que que acontece? Para a Xiaomi criar a MIUI, ela precisa de uma base. Ela precisa do Android. Da mesma forma que o Mi A3, para rodar o Android One, ele precisa de uma base. A Google disponibiliza o Android cru, o Android puro, tá? O Android puro não é o Android da Motorola, não é o Android do Pixel, é a GSI. Não é bem a GSI. É o kernel do Android. É o Android puro. O que que o Android puro tem? Uma coisa que o Android puro não tem, é os serviços do Google. Depois eu vou falar o que que isso é importante lá na frente. Então, a... 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 O Google disponibiliza o kernel do Android. Disponibiliza o Android à base para as empresas pegarem e transformarem no seu sistema operacional. Com isso, o Google vende serviços, tá? Que é a Play Store, que é o Play Service, que não sei o quê, que não sei o quê, que roda em cima do Android. Vamos ter dito sobre isso aí? O Android, ele é open source. Ou seja, ele é liberado para quem quiser usar. O... Quando sai uma nova versão do Android, a GSI é liberada para os desenvolvedores. É onde surgem as custom rooms. Você já reparou que a maioria das custom rooms não tem aplicativos do Google? Você tem que baixar os gaps e instalar depois da custom room. Ou seja, você está conversando com a bunda. Algumas custom rooms aí já vêm com serviços do Google. Na configuração ali, os caras já incorporam os gaps, tá? Então, quando você faz o flash da ROM, os gaps já estão lá dentro e fazem instalação. Da mesma forma, acontece, por exemplo, aqui, ó, na Minovo, tá? Que eu estou usando aqui no Minovo Lite ou na Xiaomi.eu. Eles já têm um aplicativo ali dentro, dentro da pasta private apps do sistema, onde esse aplicativo já vai instalar junto com a ROM. ele se torna aí um aplicativo de sistema, tá? Eu não vou entrar em muito detalhes sobre isso, porque eu não entendo muito. Eu estou falando pouco do que eu sei, tá? Então, as atualizações de Android, como é que funciona? Saiu uma versão nova do Android. A Xiaomi vai atualizar X Smartphones. Então, eles vão lá, pegam o kernel do Android, na versão nova do Android, levam, entregam na mão dos desenvolvedores. Tá aqui. Este aqui é o kernel do Android 11. Você vai compilar uma versão para o fulano, ciclano, beltrano e o outro aí. Aí, os desenvolvedores pegam esse pacote e começam a desenvolver o sistema operacional da Xiaomi ou da Motorola da Samsung em cima daquele sisteminha que eles entregaram ali, daquele sisteminha cru, que não tem nada, tá? Fica bem claro isso. Não tem aplicativo de câmera, não tem aplicativo de telefone, só tem configurações. Se eu não me engano, ela é configurações, launcher e mensagens. Aí, Dailer, tem o aplicativo de telefone. Então, aí vai ser o telefone, configurações, mensagens e launcher. É só isso que tem, tá? A launcher é uma launcher simples, não tem nada. Arrasta para cima, arrasta para baixo, não tem configurações. Quando saiu o GSI do Android 11, eu baixei o GSI, instalei no Red Note 7. Mas o negócio é tão feio que eu nem trouxe para o canal, porque é horrível. O Android, a base do Android é podre, cara. Ela é horrível. Horrível. Vocês não fazem ideia. Tem um canal aqui no YouTube que ele faz muita instalação de GSI, que é o Vegadata. Eu vejo muitos vídeos dele e enquanto sai versões do Android, ele costuma fazer a instalação do Android puro. E ele mostra lá, cara. É horrível, cara. Eu vou ver se eu acho alguma foto e coloco aí, tá? Para vocês verem. Não tem wallpaper, o trem é feio para caramba. Então, o que acontece? A compilação que o Google disponibiliza do Android, ela é diferente, né? Para versões, para modificação e para versões do Android One. A versão do Android One é uma compilação diferente. É um jeito da Google tentar vender o sistema do Pixel em celulares de outras marcas, tá? Porque a Google vende o Pixel. Pixel é um celular muito top, porém, ele não é vendido em todos os lugares do mundo. Então, a Google tem que disponibilizar o sistema meio que um chamariz também para chamar a galera para conhecer o Pixel, tá? Uma das customões mais lindas do planeta é a Pixel Experience. Ela é o sistema do Pixel, tá? Desenvolvedor... Acho que ela é formato para desenvolvedores que saíram do próprio Google, cara. Então, é maravilhosa. E aí é onde entra a questão. A culpa do Mi A3 é da Xiaomi ou do Google? É da Xiaomi. Porque ela copilou a ROM. Ela pegou a GSE, pegou o sistema cru, fez a modificação dele, incorporou e soltou a atualização. Eles fazem testes internos. A Xiaomi tinha que ter feito um teste interno dessa ROM e ver... Pô, pega um celular lá. Tem lá o celular tudo de graça. Instala aí. Vamos ver se deu certo? Porra, velho. Deu loop infinito. Ixi... Não vamos soltar, então, não. O que acontece é o seguinte. A Xiaomi está correndo com o Mi A3. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Isso aí já é teoria minha, tá? Ela já está correndo com o Mi A3 porque a linha Mi A acabou, tá? Então, ela está se apecando o Mi A3 de qualquer jeito, instalando, se mandando atualização e tal. Para a galera que tem o Mi A3 não ficar aí de mão abanando. Porque eu acredito que... Porque o Mi A3 garante três atualizações atualizações de Android. A linha Mi A, que é o Android One, garante três atualizações de Android. Fora que ele vem. Ou seja, ele veio no Android 9, ele recebe o Android 10, 11 e 12. Você pode ver que o Mi A1, o Mi A1 foi lançado no Android... O Android 7, ele recebeu até o Android 10. Se eu não me engano. Ou 9 ou 10, não sei. Acho que ele recebeu até o Android 10. Que ele pegou o Android 8, o Android 9 e o Android 10. É, meus jovens. Então, o Android One, ele garante mais atualizações e tal. Só que o que acontece? Não existe... Outra coisa que eu vou falar que eu vou mexer com o coraçãozinho de vocês. Não existe Android puro. Não existe, tá? Não existe Android puro. Todos os Android são modificados pela empresa para recursos do smartphone em questão. Por exemplo, tem smartphone que tem um botãozinho dedicado para o Google Assistente. Nem todos os smartphones têm isso. Tem smartphone que se você chacoalhar, ele acende a lanterna. Nem todos têm isso. Tem smartphone que se você balançar, ele liga a câmera. Nem todos têm isso. Então, você tem que entender que por mais que o Android possa parecer puro, ele passa na mão do desenvolvedor, do fabricante, para ser copilado no smartphone. Então, o Android puro, ele é aquela GSI que ninguém vai ter rodando no smartphone. A não ser que você instale a GSI. Tá? A Xiaomi tem a MIUI que roda em cima do Android. Mas, é completamente... Cara, se você pega a MIUI Beta China, você vê que é outro sistema. Você chega a assustar, tá? Agora, vem a coisa que eu ia falar que vai deixar muita gente feliz. Se, por acaso, a Xiaomi realmente for bloqueada lá nos Estados Unidos, igual a Huawei foi, para a Xiaomi não vai mudar nada. Tá? A diferença é que a Xiaomi não vai pagar ROIDs com o Google. É isso. E outra coisa, como o Android é open source e muitas custom Wires, todas as custom Wires são baseadas na versão China, elas podem pegar o sistema novo da Xiaomi, no caso, e copilar com os serviços do Google. Sabe por quê? Porque elas não são oficiais. Então, elas não devem satisfação para ninguém. Isso é interessante. A Huawei, o sistema da Huawei é fechado. Ela não abre open source. Já a Xiaomi abre. A beta da Xiaomi é liberada para desenvolvedores. Tanto que a Xiaomi tem parceria. Você vê que no grupo oficial da Xiaomi, de atualizações da Xiaomi, vem as atualizações da Xiaomi.eu. Tá? Então, ela tem parcerias ali. E teve uma época atrás aí que a Xiaomi liberava a sua MIUI para outros dispositivos. Para Motorola, para Samsung, para LG. O primeiro MIUI que eu usei foi no Moto G4. Depois eu não usei no LG G3. Depois usei no Moto G4. MIUI 8. Não esqueço disso mais. Sabe? Então, galera, é muita coisa. Como o Android é open source, então, tem muita coisinha ali, dentro ali, que mesmo com o bloqueio dos Estados Unidos, a Xiaomi vai continuar podendo usar. O Harmony OS roda em cima do kernel do Android. tanto que você baixa aplicativos a ponto APK, instala nele e funciona lindo. Só que é outro sistema. Ela tá livre do Google, mas tá funcionando. E isso traz uma vantagem a mais, por quê? No meu ponto de vista, onde a produtora do smartphone, a fabricante do smartphone, vai poder copilar o sistema do seu jeito. Sem precisar perguntar ou pedir benção para o Google para colocar aplicativo. Isso aí eu acho muito foda. E também acaba com um pouco dessa... Agora, achar um vai perder com isso? Vai perder os Qualcomm, por exemplo. Vai perder os Qualcomm. Vai perder Royalties da Microsoft. Vai perder também. Porque tem Royalties da Microsoft no Android. Vai dizer que não tem? Você acha que o seu aplicativozinho ali, de... o seu aplicativozinho ali, ele abre arquivo .txt? Por quê? Porque tem Royalties da Microsoft ali. Então, é tudo interligado. É tudo uma rede, cara. Então, não vem nessa de... Não vai nessa de... que o pé é o culpado. É o Google. Que o Google... Que... É... Porque é o Dummy White. Todo mundo está no mesmo quadro. É mesmo. É verdade. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau.